Música 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 Tá fora! Isso é um grande, é um grande, é um grande história. Vai! 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 Daqui a pouquinho tem 2GT contra Natalia Anderson. É, velho, não pensa que acabou de nada. Tem isso que tá ali com esse gol de todos os senhores. Vai! 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 Para o time! Vai! Bate no torre! Vai! Vai! Pô! Vai! Vai! Abrecido pode sair pra 10 reais na promoção. Vai! Cabeço de radar! 7. D'Allavi no záenzão! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 11 e 9, então vai caralho. Davi, erra pra mim. Mundial que se mudou. Mudou o placar? Olha o replay, olha o replay! Olha o replay, olha o replay! Deus do céu! Acerta o jogo confirmado. 10 pontos. Vai derrubar o colão! Aperta a rede pra começar a rede! Nem bater, nem ouvir. Galera, o início é sincero. Só que não tem nada a ver com o replay, não. Aqui é ao vivo, olha. O placar do jogo 10 anos. Olha o replay aí. Sacado muito! Rapaz! É maneiro! Tá ruim, bebê? Boa, moleque! Viu o placar do jogo? Viu o placar do jogo? Tula. Vai! Virou, 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 virou. Vamos, vamos! Vamos isso. 14 e 11am. Tá ruim, bebê! 個人. Tio! Bora bebê, bota pra ele tio! Tá onde bebê? Vai! 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 Atenção! Pronto do jogo, Joinho e Diogo Robinson e Henrique da Cláudia 2 Pode deixar Vamos ver, acabou não, vamos! Bora, vamos bebê! Bora pro Roberto! E agora vamos Descelerado, meu querido! Silva, vai em cima! Ele é espetacular! Vai em cima! Coça! Braga! Placão! 17,12 Silva e Diogo Tá ruim bebê? Vai! Isso! Vai! Vai! Silva! Silva! Eu venho! E agora? Eu venho! Que parada! A gente chegou no Cinho, né? E agora é a fita! Viu o jogo? Aplausos! Aplausos pra... 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 Aplausos pra...